Oi gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já deixa o like, deixa o seu comentário e ative o sininho também e não deixe de se inscrever, hein? E hoje... Qual que é o comentário hoje? Comentário? Uma bomba. Qual é o assunto do vídeo? Uma verdadeira bomba. Ai, calma, eu ainda tô me... Vocês já viram aí no título, né? Sofia vai ter um irmãozinho ou irmãzinha. É isso aí. Cadê o meu nenenzinho? Tá aqui, já tá grande. Olha o tamanho. Vai lá mostrar. Mais metade disso daqui também é japa. É, quando acabou de chegar do rodízio, né? Tô até mole. Tô até mole, tô comi, gente. Ai, meu Deus do céu. O povo quer saber como você descobriu, fala aí, pessoal. Vamos lá, como eu descobri minha segunda gravidez. Em menos de seis meses, que a Sofia acabou de completar seis meses e agora. Então, foi a mesma forma que eu descobri da Sofia, gente. É, eu nunca fui de tomar remédio, né? Então, sim, sempre foi tomar um dia sim, dois dias não e por aí ia. E nunca deixei de ter relação também, nem grávida, nem depois, nem no resguardo, não tive resguardo, não respeitei, por vontade própria mesmo, enfim. Um belo dia, eu nem lembro quando eu, quando desceu a menstruação, né? Quando foi a última vez que eu menstruei, acho que foi quando ela nasceu, só. E um belo dia foi na casa da minha mãe, isso há, umas duas semanas atrás. E aí, só que antes disso, eu preciso falar que antes, eu já tinha feito, porque como não tava descendo pra mim. Não, fez uns, não, fez uns sete testes de quando deu essa filha. Três testes que eu disse pra Sofia nasceu. E deu todos negativos, então eu tava, né, tranquila. Inclusive, um eu até mandei pro Hélio do patrolar, porque ele queria outro filho, né, e eu não queria. E aí, mandei, e aí, ele é tão burro que ele não sabe nem ver quando é negativo. Tava com uma listrinha só. Eu achei que ele tava, não, aí eu tava no serviço na hora, né, aí eu vi a foto e já saí contando pra todo mundo que ia ter outro filho e ele vai vozinhar, é negativo. Não sabe nem ver o teste, meu Deus. Enfim, esse foi o último teste que eu fiz. Por quê? Porque eu não tava descendo a minha menstruação. E eu achei que depois que a Sofia nasceu, eles fosse regular. Então, comecei a fazer testes de gravidez, todos negativos, então eu tirei isso da minha cabeça e falei, ah, minha menstruação tá desregulada mesmo e é isso, né. Segurando a mão de Deus e vai. E umas duas semanas atrás, eu fui na casa da minha mãe e minha mãe começou a falar que eu estava engordando. Beatriz, você tá engordando? Você tá engordando, você tá engordando, você tá engordando. E aí, eu com aquilo na cabeça e realmente eu percebi que eu estava engordando. E aí eu cheguei pro Ed e falei, ué, você não acha que eu tô, eu tô encorpando ou eu tô engordando? Aí, tipo assim, você tá encorpando, engordando? Não, você tá criando custo, tá criando bunda. Eu falei, ah, então tá bom, né. E ficou nisso, só tô encorpando. Falei, ah, não encorpei na gravidez dela, vou encorpar agora que eu parei de amamentar, né. Beleza? E aí, eu fui na casa da minha mãe no domingo, acho. Foi no domingo, né? Foi. Não, não foi no domingo, não. Não, sei o que eles falaram, você estava grávida. Foi no domingo. Não, no domingo, eu fui na casa da minha mãe, no domingo passado. Eu não sei de que dia que foi no domingo passado, mas foi no domingo passado. Hoje a gente tá na quarta-feira, foi no domingo passado, retrasado, na verdade. E aí, eu fui ali, minha mãe chegou na minha mãe e falou assim, o Beatriz, você tá com cara de grávida. Você não tá grávida, não, você não quer me perguntar? Eu falei, ah, o Chas tá louco, se eu estiver grávida, eu sou a primeira a entrar em depressão. Ah, o Chas tem cinco meses, sem cogitação, não dá. Ah, não sei não, Beatriz, acho que você tá grávida, não tá não. Falei, ah, você tá doido. E passou, passou, como eu já tinha feito vários testes antes, não me preocupei em fazer outro. Aí, na segunda-feira, ela fez mudança de casa, eu fui lá, né, com a Sofia, só pra bisbiliotar mesmo. E aí, a minha irmã chegou na minha e falou, Bia, olha pra mim, você não tá grávida, não? Falei, por quê? Aí, minha mãe falou assim, Beatriz, você tá com cara de grávida, você tá com a cara que todo mundo da nossa família fica quando engravida. Você tá com a mesma cara que você tava quando você engravidou da Sofia. Aí, eu comecei a dar risada, a minha irmã falou assim, Ah, por que você tá rindo? Você tá rindo porque é verdade. Falei, não, gente, eu tô rindo porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tô grávida. Se eu estivesse grávida, eu falava pra vocês que eu estou grávida. E aquilo ficou na minha cabeça. E uns dois dias antes, eu tinha arrumado vacina de Covid. Tomei na sexta-feira, acho que foi, na sexta-feira, Tomei vacina de Covid. E aí, eu passei muito mal. Fiquei muito enjoada, arrumou um sono e eu achei que era dar vacina. E aí, passou. Aí, nesse dia, eu fiquei com isso na cabeça e mandei mensagem com o Elton. Eu falei, o Elton, traz um teste de gravidez. Aí, como eu já tinha feito vários e-dia negativo, ele falou assim, Nossa, você tá com isso na cabeça ainda? Aí, eu falei, tô, traz um teste pra mim. Aí, ele trouxe, mas sabe quando você vai fazer aquele teste que você tem certeza que vai dar negativo, você só vai fazer mesmo por desencargo de consciência. Eu já até sabia, que eu tinha certeza que ia dar positivo. Ainda falei pra ela, falei assim, não, se der positivo, não vai sair pra comemorar. É, dito e feito. Aí, eu fiz o teste, mas, tipo assim, saiu a primeira listrinha, né? Vermelha. Aí, ela já saiu comemorando, né? Ela já queria tirar já do xixi. Aí, eu falei assim, não, tá aparecendo outro, tá aparecendo outro. E aí, ele fez eu deixar no xixi ainda e, dito e feito, gente, deu duas. Quase enfartei na hora, né? Vocês imaginam, quase tive um pleco. Aí, na hora, ele quis sair pra comemorar, porque ele queria outro filho já e tal. Eu saí mesmo só pra comer, e comemorar, né? Não, mas se fosse pra ter outro, eu sempre falei que eu preferia ter agora. Porque aí, é uma dor de cabeça só, né? Tipo, você aproveita as coisas. Agora, você imagina, daqui quatro anos, na hora que nós deu aquele sossego, já consumiu todas as coisas, danê, sabe? Aí, você tem que comprar tudo de novo, você começar aquela rotina tudo de novo. Porque, de quando a Sofia nasceu, a gente nunca mais dormiu a noite inteira. Então, tipo assim, nós já tá na rotina, já tá acostumado, já faz seis meses, né? Então, ficar, tipo assim, um ano a mais, um ano e meio, não muda, não vai mudar nada. Agora, começar desde o zero, tudo de novo, tá? Eu acho que sofre bem mais. Então, eu sempre preferi, se fosse pra ter dois, ter agora. Agora, se fosse só pra ter Sofia, tudo bem, mas ter um lá pra frente, não. Eu era só. Eu preferia, se fosse pra ter outro, queria até agora. Porque é tudo mais fácil, gente. E outra, você economiza muito também. E é uma fase só, né? Tipo, os dois vão passar pela mesma fase. Então, é sempre, eu acho, muito mais fácil. E, na quinta-feira, ai, gente, desculpa, vai. Grávida é assim mesmo, a gente come e não quer dormir. Na quinta-feira, eu fiz ultrassom. Eu estava de seis semanas exatas. Exatas seis semanas. E, como eu tive a Sofia há pouco tempo, eu ainda assim, eu tinha perdido minha barriga, né? A flacidez da barriga, eu já tinha meio que voltado ao normal. Só que o meu útero ainda não voltou ao normal. Por isso que eu ganhei barriga muito fácil, né? Nós postamos um vídeo no TikTok, o pessoal fala, ai, você está de mais semanas, você está de mais de dois meses, pelo tamanho da barriga. Mas não é. É, é porque meu útero ainda não voltou ao normal dele, né? Requer aí um ano, pelo menos, para ele voltar certinho. Para ele voltar certinho. E, como não deu esse time, então, meio que ele já raciou, já. Então, eu estou com um pouco mais de barriga, minha barriga já está vidente, já está aparente. É. Bem mais do que quando eu engravidei da Sofia. Quando eu engravidei da Sofia, demorou para aparecer. Agora, não. Agora ela já está aparecendo, já um pouquinho mais. devido a isso. Mas estou de seis semanas. Já fizemos votação. Fizemos não. O Elton fez, né? Votação, uma enquete no Instagram. Então, se for menina... E se você também não segue a gente no Instagram, segue lá o meu arroba o Elton Mago, com dois E no final. Beatriz Valtz. Sofia Valtz, com dois E no final. Mago, você tem que colocar no vídeo. É, nós não sabemos editar, né? Então, nós estamos fazendo... Nós fazemos o mais básico possível. Igual vocês veem. Faz muito tempo que eu não posto a vídeo aqui. Porque nós não temos muito tempo. Como eu foco muito no... No Kauai, no TikTok. Porque lá já... Tipo assim, eu já sou mais reconhecido, né? Então, eu sempre... Eu fico, por que eu só fico... Então, eu procuro dar a maior ênfase lá. Como já lá, já sou bem reconhecido. E lá já é como um trabalho para mim também, né? Agora, aqui ainda está no começo. Então, aqui eu treino aos poucos. E como eu não manjo edição, eu faço o mais simples possível. O mais baixo. Só corto alguns pedaços e posto aqui para vocês. Mas, geralmente, o básico é o que funciona, né? Então... Minha neguinha está com sono já. E agora, eu descobri também o Hells aqui do YouTube. Eu estou postando um monte de vídeos. Todo dia eu posto no Hells aqui do YouTube. Que faz pouco tempo que eu fiquei sabendo. E, na verdade, não é Hells. Eu acho que é Shorts. Shorts. Alguma coisa de Shorts. Alguma coisa assim. Que aí eu descobri faz pouco tempo. Eu comecei a postar os vídeos. E aí, os seguidores começaram a subir também. Se eu não me engano, eu acho que a gente já bateu. Ou vai bater mil inscritos aqui. Muito obrigada a todos vocês que se inscreveu. Curte, comente os nossos vídeos. A meta aqui é só subir, assim. Só crescer. Ai, gente, como é teleatório, né? É, graças a palavras, é assim mesmo, gente. Não, eu sou ruim, ruim, ruim pra falar. Por isso que eu sempre coloco a Beatriz pra conversar aqui com vocês. Porque ela conversa muito bem. Eu sou muito péssima. Agora que eu tô pegando a mãe. Que eu tô aprendendo pouco. Igual pra quem segue o Instagram. Nas divulgações, as coisas assim. Eu dou uma atrapalhada, às vezes. Eu falo muita coisa errada. Porque eu troco o L pelo R. Mas, assim, a gente vai indo. Mas, geralmente, às vezes sai uma palavra, assim. Meio que nada a ver. É porque, assim mesmo. Eu, se for pra sair tudo certinho, tem que ser ensaiado. Se não... Meu Deus. Meu negócio é vídeo. Vídeo TikTok. Vídeo curto. Dobrado. Aí, tudo mais fácil. Combinado. Agora aqui no... Vamos ver aqui. O que isso aí é louco. Gente, então é isso. Eu tô ligando. Eu tô ligando hoje. Nossa. Eu tô ligando pra caramba. Vai ter muito aleatório, cara. Era pra falar como descobriu gravidez. Então, a Nath, você não falou, né? Aí, no outro dia, ela fez o teste do Clear Blue, né? O digital. Aí, deu mais de três. Aí, no outro dia, né? Fez ultrassom. Aí, na quinta-feira. Depois de dois dias, eu fiz ultrassom. Aí, depois de dois dias, a gente fez ultrassom. Aí, já tava de seis semanas, né? É. Aí, agora, não sei se a gente vai esperar pra fazer ultrassom, pra ver o sexo no ultrassom. Ou se não, vai fazer aquele... Não sei se... Sexagem. Sexagem. Agora, achar a revelação, não sei se a gente vai fazer. Ou se vai fazer alguma coisa basiquinha, só pra família mesmo. Enfim, foi... Porque da outra vez que a gente fez a revelação, nós chamamos muita gente. E também, muitos faltou. Gasta demais também. Então, eu acho que acaba pensando em fazer só a família mesmo. Um negocinho meio básico. Enfim, fomos pegos desprevenidos. Então, a gente ainda tá meio perdido. E deixa aí nos comentários também. Não vou cortar. Eu tô falando demais. Vai ser Helena ou Pietro? Deixa aí nos comentários qual você acha que vai ser. Se vai ser Pietro ou Helena. Que isso, Rita. Eu sei, sono. De mim? Morrendo de sono. É, ela fica com sono assim, mas se colocou no berço, dorme 5, 10... Não, eu acho que tô até dormindo. Igual com o apagário, né? Mesmo atrás. Dorme 5, 10 minutos, capô. Já acorda, já começa a gritar. Aí, os dois aqui, a noite inteira, revezando. Cada hora um. No mínimo, ela acorda, acho que umas 10 vezes na noite. Ô, bichinha, mão de dormir. Agora, se quer ver ela dormir, monta no carro e sai andando, deixa eu ver. Dá 5 minutos, eu tô dormindo. Então, vamos despedir do pessoal. Já contamos como descobrimos. Ai, filha. Já descobrimos. Se você tem alguma dúvida também, deixa aí nos comentários que a gente vai tá fazendo vídeo. A hora que nós arrumar um tempinho, a gente promete que faz o vídeo pra vocês. Nós deu uma surrida, mas nós tá... Agora tá com um pouquinho mais de tempo pra poder fazer algum vídeo pra vocês. Então, deixa aí nos comentários as suas dúvidas aí que a gente vai tá respondendo. E se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o like pra fortalecer aqui o canal, comenta aí e ative o sininho de notificação pra você não ficar fora de nenhuma novidade, tá bom? Então, tchau. E é isso. Tchau, gente. Até mais. Você, minha cria, dormindo. Tchau, Ju. Tchau. Tchau.